Quando a festa é começar, eu sinto um pouco o meu bar, eu vou agora. E sem só estilo de fogo, ou tu vais ver meu amor, eu vou agora. O que o viz já não consegue, eu quero que a vida que eu venho, eu não sou de moda. Encontrar o arreial, se tu tens que a ficar mal, eu quero ouvir para o arreial. O meu amor foi doce, a discoteca, naquele dia. Nas vezes hoje eu me entendo, o mais adicto da companhia. Quem ela estava com medo, o meu lar, o arraba, a enfrentar as famílias. Mas eu logo eu esqueci, eu tenho espelho, o meu vento, eu vou agora. E sem só estilo de fogo, ou tu vais ver meu amor, eu vou agora. O que o viz já não consegue, qualquer medida que eu venho, eu não sou de moda. O que o viz já não consegue, eu vou agora. O que o viz já não consegue, eu vou agora. 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 Sim senhor, eu vou. Eu vou. Não sou de modas, meu amor. Eu vou. Eu vou. Na discoteca, seja onde vou. Eu vou. Eu vou. Quando a festa é começar, eu sinto o curso do meu par. Eu vou agora. Eu vou agora. E sem só estilo de fogo, não vai mais ver meu amor. Eu vou agora. O que o viz já não consegue, qualquer medida que eu venho, eu não sou de moda. E quando a rua é legal, tem de deixar de cantar. Eu vou agora. Eu vou agora. Eu vou agora. O viz já não consegue, qualquer medida que eu venho, eu vou agora. Eu vou agora. E sem só estilo de fogo, não vai ser meu amor. Eu vou agora. O que o viz já não consegue, qualquer medida que eu venho, eu não sou de moda. E vou dar um ego sem se deixar ficar em mal Eu vou acordar